Rony do Arrocha E quando eu chegar em casa Vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não valo nada E hoje vai rolar uma briga E quando eu chegar lá em casa E quando eu brigar ela chega com um jeitinho Me chamando de vizinho Ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não valo nada E hoje vai rolar uma briga E quando eu chegar lá em casa Depois da briga ela chega com um jeitinho Me chamando de vizinho Ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E eu não largo ela E eu não largo ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu Rony do Arrocha O paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando solta, gassum batindo a mesa O paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando solta, gassum batindo a mesa Eu sou vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda, mais nenhum milhão ligado Eu sou vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda, mais nenhum milhão ligado Tá, 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 estourado o vaqueiro Eu tô, eu tô comprando é boi Tá, estourado o vaqueiro Eu tô, eu tô comprando é boi Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô comprando é boi 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 Eu tô comprando é boi Rony do Arrocha Eu acho que eu vou encher a cara Pra esquecer das funerais da mulher Eu hoje vou sair fazer zoeira Quero a corda devolver Eu vou dormir no cabaré Essa mulher não vale nenhum real Eu gosto dela e nem na conta de ninguém Por isso agora, amigo, estou decidido Se ela não ficar comigo, não ficar mais com ninguém Essa mulher não vale nenhum real Eu gosto dela e nem na conta de ninguém Por isso agora, amigo, estou decidido Se ela não ficar comigo, não ficar mais com ninguém Ela é cair o couro com a cobra que o meu bicho pega Eu mostro essa bandida, quem manda aqui não é ela Aí o couro com a cobra que o meu bicho pega Eu mostro essa bandida, quem manda nessa bodega Aí o couro com a cobra que o meu bicho pega Eu mostro essa bandida, quem manda aqui não é ela Aí o couro com a cobra que o meu bicho pega Eu mostro essa bandida, quem manda nessa bodega É hoje que eu vou encher a cara Pra esquecer as funerais da mulher Eu hoje vou sair fazer zoeira Quero acordar de bobeira, vou dormir no cabaré Essa mulher não vale nenhum real Eu gosto dela e nem na conta de ninguém Por isso agora, amigo, estou decidido Se ela não ficar comigo, não ficar mais com ninguém Essa mulher não vale nenhum real Eu gosto dela e nem na conta de ninguém Por isso agora, amigos, estou decidido Se ela não ficar comigo, não ficar mais com ninguém Olha que aí o couro com a cobra que o meu bicho pega Eu mostro essa bandida, quem manda aqui não é ela Aí o couro com a cobra que o meu bicho pega Eu mostro essa bandida, quem manda aqui não é ela Aí o couro com a cobra que o meu bicho pega Eu mostro essa bandida, quem manda nessa bodega É ela mesmo Rony do Arrocha Sei que essa feira eu vou pegar meu paredão Eu te levo a novinha, escuta-se pra cadão Eu me amarro no seu jeito, tudo assim no teu chão Sei que cê tá querendo escutar meu batidão E todos os finais de semana eu me encontro com a coisada Tocando o Rony do Arrocha E os deita a bancada Catinha vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Escuta meu paredão Catinha vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Escuta meu paredão Vai! Olha o batidão É o vivo Segui a sexta-feira, eu vou pegar meu paredão Eu te levo a novinha, escuta-se pra cadão Eu me amarro no seu jeito, tudo assim no teu chão Sei que cê tá querendo escutar meu batidão E todos os finais de semana eu me encontro com a coisada Tocando o Rony do Arrocha Respeita a bancada E o tio que vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Escuta meu paredão E o tio que vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Escuta meu paredão Catinha vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão, escuta meu paredão Gatinha, vê que você não tô, entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão, escuta meu paredão Olha o batidão, olha o batidão Escuta aí meu paredão Rony do Arrocha Eu vou morrer, morrer, essa mulher não me querer Eu vou morrer, morrer, essa mulher não me querer Eu vou morrer, morrer, essa mulher não me querer Essa mulher tá me maltratando, tá me esnovando, me deixando na mão Eu já meti, engana a garganta, mas não adianta Só aumento solidão por essa mulher Eu vivo só com Deus, eu já vivi, eu tô vendendo Tô pra morrer de paixão Eu vou morrer, morrer Essa mulher não me querê Eu vou morrer, morrer Essa mulher não me querê Eu vou morrer, morrer Essa mulher não me querê Eu vou morrer, morrer Essa mulher não me querê Olha que eu vou morrer, essa mulher não me querê Oh, mulher mal rosa Vou ligar roxa com vocês Essa mulher tá me maltratando Tá me escofando, me deixando na mão Eu já meti, engana a garganta, mas não adianta Só aumento solidão por essa mulher Eu vivo só com Deus, eu já vivi, eu tô vendendo Tô pra morrer de paixão Eu vou morrer, morrer Essa mulher não me querê Eu vou morrer, morrer Essa mulher não me querê Eu vou morrer, morrer Essa mulher não me querê Eu vou morrer, morrer Dessa mulher não me querê Dessa mulher não me querê Rony do Arrocha O espinhaço do ré quebrou O espinhaço do ré gravou O espinhaço do ré quebrou O espinhaço do ré gravou Tava um bailinho no meio do salão Uma sovinha descendo até o chão Uma tragédia foi acontecer O espinhaço do ré começou a endurecer O espinhaço do ré quebrou 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 Tava um velhinho no meio do salão Com as meninas descendo até o chão Uma tragédia foi acontecer O espinhaço do rei começou a endurecer O espinhaço do rei quebrou 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 Olha o rei no meio do salão Dançando a canchão Esclasca o rei Oh, meu Deus do céu Rony do Arrocha Vem dizer ser seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa? Ficar tão perto assim da sua boca e não poder beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade Esqueça E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Eu vou responder só oi Eu vou responder só oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E não poder beijá-la Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa? Fica tão perto assim da sua boca e não poder beijá-la E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia que eu quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Rony do Arrocha Oh potência Mas quando eu vou no forró Eu volto pra quebrar e deixo eu ter o pó Mas quando eu me canso de dançar Eu mais fico vendo a mulher a destruir Mas quando eu vou no forró Primeiro toco o drag e toco o meu barrago anão Fico o tempo todo As aranas com o igreja Olhe do Arrocha e meu sorriso E meus moleques Valeu, 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 valeu gostado Os paredores do som eu tô tocando Sou engana até de som Eu tô contigo com a galera do gravão Tá abrindo porta mal Olha o seu engana até de som 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 Eu vivo Mas quando eu vou no forró Eu boto pra quebrar e deixo o motivo bom Mas quando eu me canso de dançar Eu bairro e pico vendo a mulher a dança em pé Mas quando eu vou no forró Primeiro tô no trem, tô com meu burro com a dor Fico o tempo todo, as avelas podem quentes É bonito, é boche, é nosso amigo Diz moleque, valeu, valeu Valeu, valeu, gostado A história é toda estranha, tô com meu burro com a dor Até o sol, tô com meu motivo, a galera dobrou Tá tendo toda mala, tá tendo suingão Olha o suingão, olha o suingão Olha o rio do lado dela e meu Deus que me herão Olha o suingão, olha o suingão Olha o rio do lado dela e meu Deus que me herão Olha o suingão, olha o rio do lado dela e meu Deus que me herão Olha o suingão, olha o rio do lado dela e meu Deus que me herão Olha o suingão, olha o suingão Olha o rio do lado dela e meu Deus que me herão Olha o suingão, olha o rio do lado dela e meu Deus que me herão Olha o suingão, olha o suingão Olha o rio do lado dela e meu Deus que me herão Rony do Arrocha Ô potência Coisa linda, famosa, Samara Deixa eu bater na tua cara E te chamar de otária E fazer amor, fazer amor, fazer amor Coisa linda, famosa, Samara Deixa eu bater na tua cara E te chamar de otária E fazer amor, fazer amor, fazer amor Bonita e charmosa Um gatinho adengosa A Samara atrai, você não quer mais A Samara atrai Um beijo ardente Olhar de serpente A Samara atrai Você não quer mais A Samara atrai Ô Samara, ô Samara Ô Samara Por que você me trai? Por que você me trai? Ô Samara, ô Samara Ô Samara Por que você me trai? Por que você me trai? Pois a linda, famosa Samara Deixa eu bater na tua cara E te chamar de otária E fazer amor, e fazer amor, e fazer amor Pois a linda, famosa Samara Deixa eu bater na tua cara E te chamar de otária E fazer amor, e fazer amor, e fazer amor Bonita e charmosa Gatinha negosa A Samara trai, você não quer mais A Samara trai Com beijo ardente Olhar de serpente A Samara trai Você não quer mais A Samara trai Ô Samara, ô Samara, ô Samara Porque você me trai Porque você me trai Ô Samara, ô Samara, ô Samara Porque você me trai Por que você me trai? Segura, Rafa, só! Rony, tua rocha! Ô, potência! E vai subir! E vai subir! Hoje eu tô de boa, vou sair, quero pôr-te com a mulherada Eu vou cair no poço, ao longo do sol, traz o uísque, uma cerveja, uma gelada Hoje o trem aqui tá bom Hoje eu tô de boa, vou sair, quero pôr-te com a mulherada Eu vou cair no poço, ao longo do sol, traz o uísque, uma cerveja, uma gelada Hoje o trem aqui tá bom, vou nos perigueiros, vou nos patrocínios Hoje eu vou me divertir, e pra ser boa, eu tô no clima Eu vou botar pra sacudir, quantos perigueiros, quantas patrocínios Hoje eu vou me divertir, e pra ser boa, eu tô no clima Eu vou botar pra sacudir, quebra, 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 vai quebrando até o chão Balançando o povozão, quebra, 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 vai quebrando até o chão Balançando o povozão, quebra, 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 vai quebrando até o chão Balançando a budinha Hoje eu tô de bom, vou sair, quero um pouquinho com a mulherada Eu vou cair no poção, a mão do sol, traz um risco, nossa cerveja vai gelada Hoje o trem aqui tá bom Hoje eu tô de bom, vou sair, quero um pouquinho com a mulherada Hoje eu vou cair no poção, a mão do sol, traz um risco, nossa cerveja vai gelada Hoje o trem aqui tá bom Com ontem os piriguetes, com outras patrocinhas Hoje eu vou me divertir, com esta bola, na todo clima Eu vou voltar pra sacudir, com outras piriguetes, com outras patrocinhas Hoje eu vou me divertir, com esta bola, na todo clima Eu vou voltar pra sacudir, quebra, 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 vai quebrando até o chão Balançando a budinha Balançando a budinha Balançando a budinha Entrei na rua dela com meu carro rebaixado O som do porta-mala tocando o forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela fez o convite, a gente foi, caiu na saia Mesmo a rapaz de vinho ficou mal impressionada Ela foi no banheiro e do nada não sumiu Quando eu fui procurar com outro cara ela sumiu Carrocheta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Carrocheta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio E mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo E mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Entrei na rua dela com meu carro rebaixado O som do porta-mala tocando o forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela fez o convite, a gente foi, caiu na parra Mesmo a rapaz de vinho ficou mal impressionada Ela foi no banheiro e do nada não sumiu Quando eu fui procurar com outro cara ela sumiu Carrocheta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Carrocheta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio E mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo É tudo ao vivo aqui É tudo ao vivo aqui Rony Pula Rocha É tudo ao vivo aqui Ô pirigante, ô pirigante Vem ficar comigo e dá rolé no meu chevette Ô pirigante, ô pirigante Vem ficar comigo e dá rolé no meu chevette Ô piriguante, ô piriguante Oh, pipi, 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 piriguete Me fica comigo e tá rolando meu chevette Esse meu chevette é turbinadão Ô, tô envenenado, entenda passando Só é de primeira, é só de pancadão Quando abre o volume, as piriguete sai do chão Feira de semana, é dia de rodé Pega o chevetão e enche ele de mulher Oh, piriguete, oh, piriguete Me fica comigo e tá rolando meu chevette Ô, piriguete, oh, piriguete Me fica comigo e tá rolando meu chevette Oh, pipi, pipi, periguete Me fica comigo e tá rolando meu chevette Ô, pipi, pipi, piriguete Me fica comigo e tá rolando meu chevette O pirigate, o pirigate, vem ficar comigo e tá rolando na servete O pirigate, o pirigate, vem ficar comigo e tá rolando na servete O pirigate, vem ficar comigo e tá rolando na servete O pirigate, vem ficar comigo e tá rolando na servete Desse da servete, é turbina, dama, motor e venenado E tem outra pressão, sou a de teneira, sou de maquinão Quando abre o volume, as pirigates é de chão Virou de semana, é dia de rolé Pega o chavetão e o chuveiro de mulher O pirigate, o pirigate, vem ficar comigo e tá rolando na servete O pirigate, o pirigate, vem ficar comigo e tá rolando na servete O pirigate, vem ficar comigo e tá rolando na servete O pirigate, vem ficar comigo e tá rolando na servete Rony do Arrocha Ei, você é eu, você é mesmo Você achou a roela do Eno? Tá com a roela do Eno? Entrega a roela do rapaz, ô O Eno é meu amigo e companheiro O Eno é um cara especial Coliciona arruelas pra piadas Deu uma polícia sensacional Uma noite o Eno foi no forró Dançou demais e acabou perdendo Uma roela que pra ele vale ouro Tá procurando, tá chorando, tô sofrendo Quem tá com a roela do Eno? Quem tá com a roela do Eno? Quem tá com a roela do Eno? Não adianta disfarçar, nem ficar escondendo Quem tá com a roela do Eno? Quem tá com a roela do Eno? Quem tá com a roela do Eno? Não adianta esconder, eu vou ficar sabendo Subi no palco e falei o acontecido Ninguém deu bola, ninguém quis me ajudar Mas quem estava com a rua lá doendo Dava pra ver quando ia dançar Procurei o forró a noite inteira Saí de lá, já estava amanhecendo O meu amigo vai dar uma recompensa Vamos pegar quem tá com a rua lá doendo Quem tá com a rua lá doendo Não adianta me sassar e ficar escondendo Quem tá com a rua lá doendo Não adianta me esconder que eu vou ficar sabendo Na confusão então chamaram a polícia E já chegou descendo pau e batendo Eu só sei que apanhou Até quem não tava com a rua lá doendo Mas o temor que eu estava de olho Saiu o cara que até hoje está correndo E a polícia tá na cola e está achando Esse sujeito tá com a rua lá doendo Quem tá com a rua lá doendo Não adianta me sassar e ficar escondendo Quem tá com a rua lá doendo Quem tá com a rua lá doendo Não adianta me esconder que eu vou ficar sabendo A polícia tá com a rua lá doendo Acho que a rua lá doendo Não adianta me esconder Rony do Arrocha Foi no banho de paixão Na praça da situação Que nós desconhecemos Comendo numa vaquinha churrasco de passarinha Logo nós se apaixonamos Mas foi no primeiro beijo Era um cheiro e desejo Uma boca de caçapa Querendo fazer amor Como um aspirador Ela engoliu a minha chapa 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 Eita que boca donada Com um salvejo chupado Ela engoliu a minha chapa Ela engoliu a minha chapa Ela engoliu a minha chapa Eita que boca donada Com um salvejo chupado Ela engoliu a minha chapa Pra não ficar descentado Trabalhei como coitado Gostei tudo que eu tinha Ai meu Deus que coisa boa Guarda minha dentadura lá dentro da farinha Como dizia papai Tudo que entra sai Vou esperar um ano inteiro Eu não largo essa mulher Mesmo que ela não quiser Vou com ela pro banheiro Eu não largo essa mulher Mesmo que ela não quiser Vou com ela pro banheiro Ela engoliu a minha chapa Ela engoliu a minha chapa Eita que boca donada Com um salvejo chupado Ela engoliu a minha chapa Ela engoliu a minha chapa Ela engoliu a minha chapa Eita que boca donada Com um salvejo chupado Ela engoliu a minha chapa Eu engolio 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 a minha chapa